Conversa com o meu povo O salário dado por Deus Há poucos dias celebrou-se em Roma uma missa solene em ação de graças pela publicação do decreto que reconhece as virtudes heróicas do cardeal vietnamita François Xavier Nguyen Vantuan Foi no dia 15 de setembro, uma sexta-feira na igreja Santa Maria de Alascala presidida pelo cardeal Peter Torkson prefeito do dicastério para o serviço do desenvolvimento humano integral Na ocasião foi lido o texto do decreto que começa com uma palavra do cardeal Ângelo Amato Cair na terra e morrer não é somente o caminho para dar fruto mas também para salvar a própria vida ou seja, para continuar a viver Esta entrega assumida pelo servo de Deus cardeal Vantuan expressa com eficácia o percurso de sua vida Meu irmão, minha irmã Eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente o cardeal Vantuan desfrutar de sua amizade e testemunhar pessoalmente a santidade regada à simplicidade de sua vida exemplar No ano santo do grande jubileu de 2000 este admirável servidor da igreja foi convidado por São João Paulo II a pregar o retiro espiritual quaresmal da cúria romana Quando perguntou ao Papa a respeito do assunto a ser tratado este lhe disse que apenas falasse de sua vida Dentre outras peripécias armadas pela providência divina Vantuan esteve encarcerado por 13 anos dos quais 9 anos numa solitária na mais rigorosa solidão Libertado em 1988 e expulso de seu país veio posteriormente a ser presidente do Pontifício Conselho de Justiça e Paz e criado o cardeal no ano de 2001 Na ocasião eu tive o privilégio de estar ali na Praça de São Pedro depois cumprimentá-lo pessoalmente Ele trazia a cruz peitoral que confeccionou com alguns pedaços de madeira na sua prisão A corrente da sua cruz era feita por arame que ele mesmo foi tecendo pouco a pouco Coisas muito bonitas aprendi e pude ver deste herói da vida da igreja No retiro pregado ao Papa e aos membros da cúria romana Na segunda pregação assim se expressou A abandonei tudo para seguir Jesus porque amo os defeitos de Jesus Que ninguém se assuste pois são na realidade qualidades mais ainda virtudes de Jesus Apenas cito a lista feita pelo cardeal Vantuan para determino o último destes defeitos entre aspas objeto de nossa reflexão Primeiro defeito Jesus não tem boa memória pois esqueceu os pecados do bom ladrão Seu segundo defeito é não saber matemática pois para ele uma ovelha vale o mesmo valor de 99 as que ficaram no deserto Jesus desconhece a lógica mais um defeito pois a mulher da moeda perdida gasta mais com a festa do que o valor da mesma moeda Jesus diz o cardeal Vantuan é um aventureiro pois na propaganda do seu produto promete perseguições e julgamentos aos seus seguidores incrível os seus seguidores os seus discípulos de todos os tempos seguiram suas propostas o evangelho que a igreja proclama neste final de semana nos faz conhecer o Jesus que não entende de finanças nem de economia o reino dos céus é como um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha combinou com os trabalhadores a diária e os mandou para a vinha em plena manhã saiu de novo viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse ide também vós para a minha vinha eu pagarei o que for justo e eles foram ao meio dia às três e ainda às cinco da tarde e anoitecer o dono da vinha disse ao administrador chama os trabalhadores e faz o pagamento começando pelos primeiros até os últimos com a palavra o cardeal Vantuan se Jesus fosse feito administrador de uma comunidade ou diretor de uma empresa tais instituições fracassariam e decretariam falência como é possível alguém pagar o mesmo salário seja quem começa a trabalhar às cinco da tarde ou quem começou a trabalhar de manhã cedinho traça-se de um descuido ou Jesus errou fez as contas erradas não ele fez de propósito por quê? põe na boca daquele patrão o que ele pensava não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que é meu ou teu olho é mal porque eu sou bom confira no evangelho de São Mateus capítulo 20 versículo 15 este mesmo servo de Deus numa ocasião comunicou-me que viajaria antes do encerramento de um encontro de bispos de que participávamos com a candura de olhos brilhantes que provocavam conversão devo passar pela Alemanha para abençoar o matrimônio do filho do meu carcereiro um carcereiro vietnamita que foi convertido pelo testemunho daquele que era o seu preso sim foram muitas as conversões suscitadas por Deus através de um preso na solitária os caminhos de Deus são diferentes Deus nos dê a graça de entendermos a moeda do perdão e da misericórdia com a qual ele está pronto a ir ao encontro de todo pecador que assim se reconhece e se lança nos braços do pai a lógica de Deus é diferente e desconcerta a todos nós oferecendo-nos a oportunidade de uma profunda mudança de mentalidade o profeta Isaías nos provoca procurar o senhor enquanto é possível encontrá-lo chamar por ele agora que está perto que o malvado abandone o mau caminho que o perverso mude seus planos cada um se volte para o senhor o senhor que vai ter compaixão retorne para o nosso Deus imenso no perdoar pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e vossos caminhos não são os meus oráculo do senhor pois tanto quanto o céu acima da terra assim estão os meus caminhos acima dos vossos e meus pensamentos distantes dos vossos consequência imediata é a gratidão pela desproporção entre os dons que ele nos outorga o salário dado por Deus e as poucas ou muitas horas trabalhadas ele abre as fontes de sua misericórdia com o magnífico exagero que é próprio de seu modo de agir é hora de abrirmos os olhos num reconhecimento cheio de gratidão depois cabe nos ficar contentes com os dons concedidos aos outros superando a tendência da comparação ciúme inveja e julgamento pois só Deus conhece o mais profundo de cada coração mas ainda é hora de esbanjarmos misericórdia e perdão saindo dos estreitos critérios de uma justiça humana limitada ou apenas a afirmação dos direitos individuais contrapondo-nos aos outros e competindo com todas as pessoas que de nós se aproximam nosso tempo carece de generosidade e liberdade no dom recíproco da caridade o Senhor nos encontra dispostos a distribuir uns aos outros a abundância do seu amor extremado pela humanidade continuemos querido irmão querida irmã a contar a mesma parábola com a nossa vida permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com o meu povo caríssimo irmão caríssima irmã neste domingo terei uma oportunidade que sempre devo aproveitar passaremos uma manhã juntos a partir das oito horas na escola de educação física da UEPA na avenida João Paulo II é o encontro anual com os crismandos e crismados das nossas paróquias você adolescente jovem ou adulto que está para receber o sacramento da crisma ou o recebeu nas visitas dos bispos às várias paróquias eu quero convidar para este encontro vamos rezar juntos vamos trocar ideias vamos ouvir testemunhos e é muito importante que isso aconteça com a sua presença amanhã neste domingo a presença de crismandos e crismados da arquidiocese deste ano de 2017 e agora eu quero tratar com você meu irmão minha irmã sobre a participação no cílio de Nazaré com toda certeza em nosso coração está presente esta raiz de devoção mariana que faz parte da vida do povo de Belém e de todo o Pará o ponto de partida é que a nossa evangelização passou e passa pela devoção a Nossa Senhora não é possível ser paraense sem a devoção a Nossa Senhora com todo o respeito que nós temos há pessoas que fazem parte de outras convicções ou outras confissões cristãs ou religiosas ou até pessoas que não professam uma fé religiosa mas nós temos que dizer que a nossa raiz é mariana a nossa raiz é católica esse é o ponto de partida o cílio de Nazaré ele traz consigo uma série de manifestações com os seus ícones acorda que expressa esse nosso desejo de estar envolvidos com Deus com sua igreja e com a proteção da Virgem Maria é uma experiência bonita única inclusive que outros lugares depois acabam adotando coisas semelhantes mas isso faz parte da nossa história do nosso jeito de viver o sírio de Nazaré todos nós olhamos para a imagem a imagem original de Plácido que está na Basílica de Nazaré que desce em algumas ocasiões privilegiadas durante o ano é um ícone porque ali naquela imagem nós enxergamos a figura que nela é representada a Virgem Maria a imagem peregrina é uma cópia da imagem original por motivos de prudência em relação a segurança é que a imagem original raramente desce lá do glória e essa imagem peregrina acompanha o mundo de eventos que se realizam neste período ano passado a imagem foi a mais de 240 eventos neste ano passaremos deste número e aqui a acolhida a celebração da bênção a pregação da palavra de Deus em alguns lugares a Santa Missa tudo isso significa muito para todos nós há um ícone importante que é o cartaz o cartaz do Sírio do Sírio de Nazaré com o tema que é escolhido cabe ao arcebispo escolher cada ano o tema e o tema deste ano é Maria Estrela da Evangelização já expliquei aqui que a agência encarregada de preparar o cartaz teve uma ideia simpática como Nossa Senhora é chamada Estrela da Evangelização tomou-se então a bandeira do Pará com essa estrela única que aliás corresponde à bandeira do Brasil que é a estrela que está sozinha na parte de cima da inscrição Ordem e Progresso ela representa o estado do Pará Maria para nós é a estrela que mostra o caminho da Evangelização outro instrumento precioso para nós são as peregrinações uma ideia muito feliz que começou através do paroquiato do hoje paroco de novo padre Giovanni em campo Barnabita de grandes inspirações de grandes ideias sensibilidade pastoral cabe a ele também o início da guarda ideias muito bonitas e este livro das peregrinações ele traz consigo todo o conteúdo de evangelização preparatória ao sírio ano passado foram mais de 120 mil famílias visitadas com as peregrinações do sírio de Nazaré é uma torrente que se espalha por todas as partes na evangelização preparatória ao sírio de Nazaré eu chamo de ícone o fato de nós fazermos as doze procissões nós temos no coração do sírio a transnadação que se celebra no sábado saindo do pátio do colégio gentil Bittencourt para a catedral e temos a grande procissão do sírio cujo público passa de dois milhões no domingo do sírio este ano oito de outubro saímos da catedral e vamos até a praça santuário da basílica de Nazaré esse é o coração do sírio com esta multidão com a oração das pessoas o canto alegre as aclamações os vários carros que representam realidades também históricas da devoção mariana em nossa região procissão quando nós saímos em procissão pelas ruas nós expressamos a caminhada do povo de Deus pelas estradas da vida rumo a promessa que Deus realiza por todos nós falo também das romarias é impressionante o que se faz na casa de plástico ao acolher as pessoas que chegam dessas romarias muitas delas cansadas precisando de atenção de alimento quantos irmãos e irmãs se inscrevem para fazer fisicamente o lava-pés dos irmãos que chegam tantas pessoas que chegam de outros lugares eu quero dar graças a Deus por aqueles que vem de outros lugares que vem de avião de carro de ônibus de barco a pé mas aproveito com muita delicadeza porque neste trajeto da BR da avenida Almirante Barroso por onde passam essas romarias que chegam nós temos uma infinidade de gente que se dispõe a dar água suco lanche curativo é maravilhoso ver isso acontecendo mas confesso que fiquei preocupado no ano passado e alguém já me alertou neste ano se eu fico muito contente que existem irmãos e irmãs também de outras igrejas que nos ajudam a acolher os romeiros peregrinos fiquei sabendo fiquei preocupado que houve desrespeito a nossa fé desrespeito a nossa devoção então eu peço aqueles que vêm aquelas pessoas que vêm em Romarias que com delicadeza e com firmeza digam a essas pessoas que às vezes não partilham a mesma devoção mariana que nós temos para nos respeitarem e não permitam que neste percurso do sírio alguém venha pretender fazer a nossa cabeça mudando as nossas convicções nós respeitamos o modo de viver a vida cristã de outras pessoas e temos o direito de pedir a essas pessoas que também nos respeitem sabemos que em alguns lugares infelizmente aconteceu também depois da passagem do sírio algumas pessoas fazerem gestos não muito agradáveis como se fosse para purificar as ruas por onde nós passamos sabemos que essas ruas são abençoadas pela passagem das nossas procissões ficamos contente com todo mundo que ajuda alguém está na cruz vermelha alguém está não sei em grupos que se dispõe a ajudar em igrejas ou grupos eu não sei quanta gente que ajuda mas por favor que ninguém desrespeite as nossas convicções e em meu nome quando alguém vier para tentar fazer a cabeça de qualquer fiel diga por favor o nosso arcebispo recomendou que este não é o momento do senhor da senhora de você vir com tal conversa para o nosso lado peça exija com respeito com carinho mas com firmeza este respeito a nossa piedade as nossas convicções desça sobre todos a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém